Olá, estamos aqui começando uma nova série de gameplay do Crash Bandicoot XS Bem, eu sei que eu tô usando um emulador, que isso é meio um negócio de gente que não tem dinheiro pra comprar um videogame Por ser o emulador, né? Mas eu não gosto do Game Boy na verdade, só gosto dos jogos do Game Boy Na verdade é tipo assim, eu gosto do Pokémon Gold e dos outros jogos do GBA Só que eu não gosto do Game Boy porque a tela é muito escura Aí no celular eu só vou ajustar Por isso que vai ser assim, eu vou jogar em emulador mesmo E eu vou começar uma série de Crash Bandicoot Bandicoot XS XS X X Que dá o X e o S Pois é, vou começar dessa tal série que eu disse De Crash Bandicoot Vamos começar Bem, vamos começar Crash Bandicoot Vou apertar logo o Start porque eu não gosto de modo história Vou começar da primeira, né? Vou começar da primeira fase Ei! Vou começar da primeira fase Por causa que aqui dá pra passar até a 5 Só que como tudo tem que ser justo, né? Então eu vou começar da primeira fase Começamos aqui o jogo Crash Bandicoot Velhos tempos de Crash Bandicoot O clássico do Playstation 1 Bem, na época que todo mundo tinha um Playstation 1 Eu tinha um Playstation Mas eu nem ligava pra Sony na época Na verdade eu queria um Playstation 1 Só que... Só que na época tava meio caro, né? Olha, eu tô bom em Crash Bandicoot, velho Ai Uhul! Crash Bandicoot! Bem, esse é o Crash do GBA Ou seja, Game Boy Admin Ah, eu adoro essa parte Bem, eu queria muito ter um emulador de Playstation 1 Só que os arquivos dos jogos são muito pesados, velho É pesado o patacete Uhul! Fase bônus! Fase bônus! Vou caber essa caixa Então, como eu tava dizendo Eu não gosto do Game Boy Eu gosto é do... Eu não gosto do Game Boy Eu só gosto dos jogos do Game Boy Eu só... Eu não gosto do Game Boy Eu só gosto dos jogos do Game Boy Por causa que o Game Boy tem aquela tela escrota Toda escura, sabe? Aí eu prefiro os jogos do que... Por causa que no celular e no tal Vê se eu fosse ao ajustar É, tudo bem? Vamos jogar aqui Um pouco de Crash Bandicoot Então, vamos continuar aqui O nosso game Então, aquela pele escrota do GDL Ou seja, o Game Boy Admin É muito escrota Aquele negócio escuro, sabe? Escuro pra cacete Aí não dá pra jogar direito, né? E... Assim não sei Qual que é o wish? Oi Será que estamos aqui? Por que será que eu fico aqui? Eu caio? Eu vou fazer que nem o Mario Estilo Mario Não dá Não, 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 não Uhul Crash Bandicoot Quem nunca jogou Crash Bandicoot Não sabe o que é vida De videogame Pô, velho Não dá pra ir Naquela merda Quem nunca jogou Crash Bandicoot Não sabe o que é vida De videogame Tudo bem? Aqui Vamos continuar jogando, né? Crash Bandicoot Deu Candy Point Candy Point Candy Point Candy Point Epa, Candy Point Ai, quem nunca jogou Crash Bandicoot Eu nunca joguei Na verdade eu tô jogando pela primeira vez Por causa disso Crash Bandicoot Sim, que... Que que é isso, velho? Que que eu apertei aqui na merda? Parece que não tenha nada bugado nesse arquivo Porque o que eu não quero é o celular com vírus Ninguém quer o celular com vírus, né? É, com licença Bem, eu só tô dando essas paradas Por causa que Tem alguma coisa bugada no arquivo Caraca Fase especial Uhul Uhul Passamos de nível Pa, ba, ba, ba Pa, 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 pa Conseguimos Vem, eu vou no Algoois De download, né? Pra gente continuar na próxima Uhul Tchau E fui, muito obrigada Se inscreve-me e deixe seu like